Olá, crianças! Olá, família! Bom dia! Bom dia a todos que estão me assistindo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Com a professora Geni está tudo bem! Bom, crianças, estou aqui novamente com mais vivência para vocês. E a nossa vivência de hoje será musicalização. Então, vamos todos juntos cantar com a professora Geni, que eu preparei três musiquinhas muito legais para vocês, tá bom? Mas, deixa eu lembrar, sou a professora do CEU, Dom Doce, Instituto Anjo Solidário, professora do agrupamento B2A. Bom, agora eu convido todos vocês para cantar junto comigo, tá bom? Vamos lá, nossa primeira musiquinha é Que Horas São, Seu Lobo? Quero ver todo mundo aí fazendo o gesto e cantando junto com a professora Geni. Vamos lá? Vamos lá para a nossa primeira musiquinha. O gesto é vocês vão ter que bater a mão ou bater qualquer objeto aí na casa de vocês, tá bom? O nome da musiquinha é Que Horas São, Seu Lobo? Vamos lá? Todo mundo aí batendo. Pode ser palminha também, tá bom? Que Horas São, Seu Lobo? Vamos lá! Tic-tac-tic-tac Que oração, seu lobo Que oração, seu lobo Seu lobo de oração Tic-tac-tic-tac Que oração, seu lobo 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 E aí, crianças Gostaram das musiquinhas de hoje? Eu adorei todas as musiquinhas A da hora do seu lobo A versão do patinho amarelinho E do meu amigo sol Eu adorei O objetivo foi trabalhar A oralidade, percepção visual Auditiva E a interação Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? E vou ficando por aqui Tenha uma ótima semana Pra todos vocês E um beijo enorme No coração de todos vocês Tchau, crianças!